Olá, pedacinho do meu coração Bom, como você pode ver Eu tô aqui com um teclado lindo, maravilhoso Opa, tem um tapa aqui no microfone Tire os seus chinelos e aproveite o barulhinho de teclado Beijo, deixa o like no vídeo, viu? E se inscreve no canal se não é inscrito E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal